O atacante, companheiro do França, agora o Luiz Fabiano tá como titular, você responde, tá aí o endereço pra você participar e o Renatinho tá no banco de reserva do São Paulo. Vem a ponte com o Pia, tentou o lance individual, perdeu a bola pro Gustavo Nery. Aí o Carlos Miguel, trabalhou pela esquerda, não conseguiu evoluir, toca atrás com o Alexandre, vem buscar Fabiano. Abertura do Fabiano lá na direita pro Belete. Ponte Preta agora recua toda, fica esperando o São Paulo. Tentou a jogada ao França, ficou no chão e o Paulo César de Oliveira marca a falta contra a Ponte Preta. São Paulo prefere rolar curta, não jogou lá dentro da área não. O toque do Carlos Miguel pro Alexandre. Tentou a jogada individual, a bola escapou dele, o time do São Paulo retoma. Em Americana o jogo já começou e o Rio Branco em cima do Santos faz. Rafael, Rio Branco 1, Santos 0. O show do intervalo vai mostrar pra você os melhores lances e os gols do jogo. O gol do Rafael foi um gol de pênalti. Agora uma chegada mais forte, a Ponte Preta tenta o contra-ataque com o Marco Aurélio. Abre bem aqui na direita pro Glaucio. O Macedo dispara, mais aberto ainda. Aí a bola pro Macedo. Vem de trás pra organizar o time da Ponte Marco Aurélio. Ele já arriscou uma. Foi mais feliz na outra tentativa. São Paulo defende um tabu aqui há 16 anos, não perde para a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista. Mas o técnico Oswaldo Alvarez nem por isso quer um time muito precipitado no ataque. Quer que seja feito o que aconteceu quarta-feira contra o Botafogo. Primeiro conhece o adversário, depois parte pra definir o jogo. As informações do Mauro Naves acompanhando todos os detalhes do São Paulo. O Abel Neto tá ligado em tudo o que rola com a Ponte Preta de Campinas. Ponte Preta que não tem hoje seu principal atacante, o artilheiro Washington. Artilheiro da Ponte e do Campeonato Paulista com 7 gols. Ele não joga porque está suspenso e isso a volta do Regis. Rola lançada por ataque da Ponte Preta. O Macedo bota no chão. Conseguiu girar. Regis protegeu bem. Ele tem pena direito, o Marco Aurélio. Boa bola, a posição é boa. Faz o cruzamento. Olha o gol do Sampaio. O gol! Gol! Macedo! O Bandeira tá anulando o gol. O Paulo César tá confirmando. Marcando um impedimento do Macedo que saía pra comemoração. Um lance rápido. Veja aí, ó. O passe pro Marco Aurélio. E aí, Wright. Tá impedimento. Tá na frente. O Macedo se projetou. No momento do passe inicial pro Marco Aurélio, ele tinha posição legal. Depois ele se adiantou. E aí, impedimento bem marcado. Ligado, portanto, o Carlos Donizete Pianoski. O Bandeira que marcou o impedimento. Confirmado pelo Paulo César. Mas já deixa o clima quente em Campinas com o gol. Que a Ponte Preta ia conseguindo. Mas havia irregularidade, como observou o José Roberto Wright. Os jogadores da Ponte ficam agitados. Agora estão reclamando ali com o Bandeira. É natural essa reclamação. Mas o impedimento foi claro. Nós acabamos de ver. E o clima fica ruim. O jogador tem que entender que a marcação do assistente, correta ou não, Não adianta ele criar problema com o adversário. Foi o que aconteceu agora. Fala pra dentro da área da Ponte Preta. Conseguiu aliviar o Roberto. Ela tá voltando. Vai pra linha de fundo. É apenas o tiro de meta para a equipe de Campinas. Ponte Preta em São Paulo. O Mauro disse. Há um tabu que o São Paulo defende. Mas desde 1995 que essas duas equipes estão se enfrentando pelo Campeonato Paulista. Em 1995, em dois jogos, um empate 2x2 aqui em Campinas. E uma vitória do São Paulo, no Morumbi, por 4x1. Nos últimos anos, muitos jogos pelo Campeonato Brasileiro. No ano passado, 3x3 aqui em Campinas pelo Brasileirão. De 1998 pra cá, seis partidas pelo Brasileiro. Uma vantagem do São Paulo que tem três vitórias contra uma da Ponte em dois empates. Fala dominada pelo Wilson. O Regis e o Macedo foram pra cima dele. O Wilson mandou uma lola pra cima. Lá pra frente. Aí o Fabiano botando a bola no chão. O passe do Belete. A Ponte Preta tá dificultando a vida do São Paulo. É uma marcação eficiente. Sufocando a saída de bola do São Paulo. A Ponte. Agora uma falta marcada. Uma falta do Luiz Fabiano. Tava pertinho do lance ali. O Anderson Moraes com ele. O assistente ajudou a arbitragem na marcação. Luiz Fabiano tem apenas 20 anos e cresceu aqui neste campo desde os 12 anos. Ele começou a jogar na Ponte Preta. Foi artilheiro da Ponte no ano passado, no Campeonato Paulista, com 12 gols. Teve uma passagem rápida pelo Rennes da França. E agora tá aí com a camisa 33 do São Paulo. Belete botou essa bola na frente, tenta chegar, conseguiu mais uma bola na frente. Essa aí não vai dar pra chegar, né Belete? Globo, a gente se vê por aqui. Skol, a cerveja que desce redondo. Cobrança do tiro de meta do goleiro da Ponte Preta, o Alexandre. O Wilson consegue o corte. Mais uma vez a Ponte Preta vai dominar e vai partir para o jogo ofensivo com o Elivelton. Boa bola para o Pia. Saiu já na cobertura, o Pia conseguiu o toque pro Regis. Ele entrou na área, cortou, abriu o espaço, foi pro chão, é penalti! Penalidade máxima está marcada! O cartão amarelo na sequência pro Maldonado. O árbitro Luiz Edmar Remondini acompanhando o ataque da Ponte Preta. Marca o pênalti em cima de Regis. O Paulo César de Oliveira vai lá pra dar uma força pro Remondini. O Wilson reclama, tá aí o lance, Wright. Penalti, claro, não tem dúvida. O Maldonado chegou atrasado com a perna direita. Olha lá, vamos agombar nesse ângulo. Você vê que ele toca a bola no momento que ele toca. Chegou atrasado, com essa perna ele toca, derruba. Penalidade bem marcada. E o protesto do Wilson, partindo pra cima, assintosamente, é absurdo. Escapou de levar um cartão amarelo, recebeu o Maldonado. Errado, tinha que dar um cartão pro Wilson também, que peitou o árbitro. Vai pra cobrança de pênalti o time da Ponte Preta no gol, o Alencar. O jovem Alencar que tá tendo a oportunidade de jogar no time do São Paulo. E agora vai enfrentar o Piá, que vai pra cobrança do pênalti. É Piá, camisa 10 da ponte contra o Alencar, o goleiro do São Paulo. Com mais de 10 minutos, pouco mais de 10 minutos, a ponte tem a oportunidade de abrir o placar em Campinas. Autorizada a cobrança. Vai partir o Piá, ele bate de pé direito. Tocou pro gol! O Piá, da Ponte Preta. Vinha na pressão a ponte, apertando a ponte, consegue com 11 minutos agora. Abrindo o placar em Campinas. Piá, camisa 10, batendo pênalti. Ponte Preta 1, São Paulo 0. E a marca o segundo gol dele no Campeonato Paulista. A ponte chega a 12 gols no Campeonato. E tá na frente o time de Campinas. Bola dominada com o Alencar, o time do São Paulo. Começa o jogo atrás. A ponte Preta vinha fazendo uma pressão, vinha dificultando o jogo do São Paulo. E conseguiu abrir o placar. Vamos ver como é que o São Paulo se comporta agora. Luiz Fabiano recebeu essa bola. Bem marcado pelo Alex. Tocou na bola o zagueiro. Na ponte o arremesso é pro Gustavo. Aí o Nelsinho Batista. Que já foi técnico do São Paulo, inclusive campeão paulista. Macedo. Boa bola do Macedo de novo pro Piá. Agora tá chegando na cobertura o Maldonado. Fez bem o trabalho. E recua a bola até o Alencar. Nelsinho também já foi chefe do Vadão. Eles trabalharam juntos durante três anos. Na Colômbia, no Mojibirinho. O Vadão na época era preparador físico. Aí a ponte preta com o Elivelton ficou no chão. Choco parado. A reposição de bola é da equipe de Campinas. Chegada mais forte não é o efeito da jogada do carrinho. Erna pra tudo quanto é lado. Aí o Fabiano saindo pro jogo, o time do São Paulo. Eléte tentou o lançamento. Repare como tá difícil pro São Paulo se organizar do campo de defesa pro campo de apaque. Uma marcação incansável da ponte preta. A ponte preta que tem uma das melhores defesas do campeonato paulista. E a segunda melhor defesa levou apenas sete gols. Um a mais que o Santos. Santos que tá perdendo pro Rio Branco lá em Americana. Um a zero. E aqui a ponte vai vencendo. Por um a zero o São Paulo. Com essa combinação de resultados, a ponte estaria assumindo a liderança do campeonato. Se a rodada terminasse. Olha o Regis puxando mais um contra-ataque pra ponte. O Alexandre vem pra cima dele. O Regis conseguiu proteger bem a bola. Marco Aurélio. Aí o Piá tocando no meio pro Roberto. Ele de trás o Glaucio. Disparou o Macedo. O Glaucio segurou. Preferiu a jogada individual. Ficou no chão, no meio do caminho. O toque do Gustavo em cima dele. A falta contra o São Paulo. É aquele lance difícil, não é um lance esquisito. Porque ele já saiu caindo. Já se projetou. E o toque depois não foi intencional. Na minha opinião não era pra ser marcado nada. Vem o Marco Aurélio. Olha de trás do Mineiro. Ele bate bem, hein? Preferiu o toque. Boa bola pro Regis. Aí quando rolou pro Univelto. Univelto não foi. O Regis tocou. Muito à frente. E a Ponte Preta não conseguiu a jogada. Mais uma vez a Ponte tem a oportunidade de se amar lá pela esquerda. Regis e Elivelton trabalhando por ali. O Piá teve um pouco de dificuldade. O passe veio muito forte. O Fabiano tá recuperando pro time do São Paulo. Que agora vai tentando rolar a bola. Mas não é feliz. O passe não foi bom do Gustavo. Ela espirrada tá dominada pelo time da Ponte Preta. O Glaucio. Bom lance. E depois a falta. Mais uma falta do Gustavo em cima do Glaucio. Essa foi uma trombada muito mais clara. Essa foi clara de frente e tal. E a valorizada do jogador da Ponte não é pra tudo isso. Não porque ele levantou e ficou em pé. Agora o Kleber. São cinco jogadores da Ponte que marcam esse meio e correm pra todos os lados. Não é brincadeira. O Padão ainda grita com o time tentando solucionar o problema. A situação não é boa pro São Paulo. O time da Ponte Preta vai fazendo uma bela partida. Aí o Macedo protegeu essa bola. Que depois de bater no Maldonado foi pra fora. O arremesso lateral é pra equipe campineira. O Silvadão grita do lado. O Nelsinho não tá quieto do outro não. Pia. Cruzamento do Mineiro. Ela chegou no Regis. Ele ajeitou. Ficou de frente pro gol. Tentou partir mais uma vez no lance individual. Rolou atrás pro Marco Aurélio. Vinha a marcação. Boa. Do Carlos Miguel. O São Paulo retoma. O Fabiano leva pela direita. Aí o França. Em cima dele o André. Virou bem o França. Tabela com o Carlos Miguel. O São Paulo chegou com o perigo. Ficou no chão. O França põe falta nele. Lanços semelhantes ao que aconteceu há poucos minutos a favor da equipe da Ponte. O França também se projetou. Foi tocado. E a falta foi marcada. A falta marcada. O local em que ela aconteceu é determinado ali pelo spray do Paulo César. A posição da barreira também. A falta é cobrada de jeito ensaiado. O São Paulo chega com o perigo. Estava esperto o Elivelton na jogada do Belete. O Ponte Pronto está procurando o Regis toda hora. E ele está jogando bem. Está com moral. Indo para cima do adversário. Já sofreu um pênalti. Voltando bem ao time. O Camisa 11 da Ponte que recebe mais uma. Em cima dele na marcação o Jean. Virou bem a jogada aqui para a direita. Está chegando o Mineiro. Passe do Roberto. Encontrou o Carlos Miguel no meio do caminho. Ele ainda conseguiu reaproveitar. O Elivelton domina. Cruzamento para a área. Lá em cima o Wilson. O rebote piá. Pé aqui na direita. A presença do Mineiro. Bola para ele. O Ponte vai fazendo os seus jogadores se movimentarem. Vai tocando bem a bola. Do Elivelton para o Regis. Domina. Fica em condição de partir ou para o lance individual. Ou o passe. Fez o passe para o Marco Aurélio. Aí o Marco Aurélio ajeitou. Para o Mineiro não ajeitou bem não. E na sequência o Alexandre fez falta. O Mineiro mesmo caído bateu. Tem por essa Ponte Preta. Errou de novo o passe o Marco Aurélio. Globo. A gente se vê por aqui. Em Bratel. Toda hora 21. Apenas três tarifas DDD. O time do São Paulo vai tentando a fuga lá pela direita do seu ataque com o Belete. O França tentava aparecer nas costas das águas. O lançamento do Belete não foi bom. Agora mais uma cochilada ali do Marco Aurélio. Ainda assim ele vai brigar por ela. O Fabiano prevalece no lance. Recebeu de novo do Belete. Girou bem. Ficou no chão. Ficou sem a bola. E via falta. O Juiz andou a seguir. O Marco Aurélio faz o lançamento. O Alencar tem que deixar o gol. O Regis ganhou dele. Pode pintar o segundo da ponte. Bateu para o gol. Gol. Regis. Da Ponte Preta. Chegamos a 19 minutos. O Alencar saiu do gol. Perdeu para o Regis. Que só tocou de pé esquerdo para o fundo do gol do São Paulo. Regis camisa 11. Veja aí de novo. Ele ganhou do goleiro. Foi lá em cima. E a Ponte Preta faz o segundo. Ponte 2. São Paulo 0. Jogada estranha, né? Saiu do gol esquisito. O Alencar não esperou a bola chegar dentro da área. Talvez não desse tempo. Aí foi brigar pelo alto com o Regis. Mesmo sendo mais alto o Alencar, que tem 1,93m, acabou perdendo a jogada para o Regis, que tem 1,73m. Mas tem a manha de subir, de disputar a bola pelo alto com a cabeça. Aí o que derrubou o Alencar foi exatamente não saber se estava dentro ou fora da área. Ele bobeou. Se ele espera um pouquinho o tempo de bola, o Regis não chegaria e ele pegaria a bola com a mão tranquilamente. Talvez o Fátio não estar jogando, aquela coisa toda tenha pesado. Foi ao encontro do Regis, perdeu na cabeçada e aí o atacante da Ponte ficou com o gol à sua disposição. 2 a 0, Ponte Preta, com 20 minutos do primeiro tempo. O Alencar veio para o São Paulo em 99, era do 15 de Piracicaba e esta é a quarta vez que ele está tendo a oportunidade de jogar. O substituto do Rogério, o Roger, suspenso pelos cartões, está fora e apareceu a oportunidade para o Alencar. E está pegando uma Ponte Preta na base do Sufoco, acabou não sendo feliz nesse segundo gol do time de Campinas. Aí o Mineiro chegando firme na marcação e depois sofrendo falta do Wilson. O Cléber, eu não sei se a Ponte aguenta 90 minutos e deve aguentar porque está buscando aí a liderança, né? Mas que é um sistema de jogo extremamente complicado para a equipe que está recebendo o ataque, é porque é uma equipe que ataca com seis jogadores ao mesmo tempo. Correndo o tempo todo, marcando o tempo todo na base da pressão à Ponte Preta. Hoje o humor rola solto no Zorra Total e logo depois tem as emoções do grande prêmio da Austrália. O primeiro desafio da temporada 2001 do Mundial de Póvola 1. O Schumacher na pole, Barrichello na segunda posição. E o Macedo chegando com perigo. Limpou o lance e Alencar pega bem. Não chutou muito forte o Macedo e o Alencar caiu firme agora para fazer a defesa. Veja como o Macedo conseguiu matar no peito, limpar o Wilson. Só a conclusão que não foi forte e o Alencar pegou. Quinta finalização da Ponte Preta contra nenhuma do São Paulo com quase 22 minutos. Esse gol do Regis foi o primeiro dele no Campeonato Paulista. Ele que ficou parado um mês, um lugar devido a uma conclusão. O Hill é da pena de... Primeiro gol, portanto, do Regis no Campeonato. O que teve na Ponte Preta aqui naquela bela campanha no Campeonato Brasileiro, quando o Marco Aurélio ainda era o treinador. Mas foi jogar no Japão, está de volta agora a equipe de Campinas. A chegada mais dura agora do André em cima do Luiz Fabiano. Entrada para cartão, porque ele saltou nas costas. Uma entrada perigosa, dolosa e passou batido. Bola lançada para o Belete. Esperto o Alexandre goleiro da Ponte Preta foi lá, fez a defesa. E a Ponte vai saindo para o jogo. O Fabiano tenta apertar a marcação. O Regis continua dando calor para os adversários. Dessa vez ele ficou no chão, mas não houve falta. O Luiz Fabiano avança pelo São Paulo. Falta no Carlos Miguel agora. Mais um contra-pãozinho do André Santos. Que é aquele André Santos que jogava no Corinthians. Vai para a cobrança do time do São Paulo. A falta é bem ali no pico esquerdo da grande área. O Carlos Miguel para a cobrança. Possibilidade de um chute direto ou de um cruzamento. Ele bateu para o gol. A bola volta para o próprio Carlos Miguel. O cruzamento. Olha o Wilson ficou quase que na cara do goleiro. Houve o desvio no momento exato. E ela foi para escanteio. Se lamenta o Wilson. Sentiu que a oportunidade era boa para o São Paulo diminuir. Um pouquinho desse sufoco. Veja como dominou. Foi bater. O toque para fora o escanteio. Mais uma bola para a área da Ponte Preta. Aí no rebote. Tirou para longe o Elivelton. O Maldonado está esperto ali. A melhor opção é o goleiro Alencar. E a torcida da Ponte agora fica secando o Alencar. Onde está o Wilson? Foi por ataque por causa do escanteio e por lá ficou. Abertura aqui na esquerda é o Gustavo Nery. É o São Paulo tentando chegar. Boa bola do Wilson para o Gustavo. Foi falta. Falta do Alex. Saia na cobertura. O Gustavo tocou a bola e o Alex tocou o Gustavo. O Badão conversando com o Maldonado. Acertando a colocação da defesa do São Paulo. O time perde por 2 a 0. Tem a chance agora da bola cruzada pelo Gustavo. Pegou firme de cabeça o Luiz Fabiano. O Jean chegava. Quem cabeceou foi o Jean, na verdade. E acabou mandando para fora. As reservas que o Nelsinho tem à disposição são o Adriano para o gol, o Dionísio que é meio campo e lateral, o Rodrigo é zagueiro, o Fabinho meio campo, Adrianinho meio campo ofensivo e dois atacantes, o Juliano e o Negrete. São as reservas que estão à disposição do Nelsinho Batista no banco da Ponte Preta. São Paulo vai tentando se soltar um pouco mais no campo de ataque. Natural até agora que a ponte espere o São Paulo para tentar o contrabaque. E o São Paulo tem que sair, né? Tem outra opção, está 2 a 0 para a Ponte Preta. São Paulo que quarta-feira pode conquistar pela primeira vez o título do Rio-São Paulo. São Paulo e Botafogo no Morumbi. O São Paulo com uma boa vantagem conquistada no Maracanã. Mas o aviso do técnico do São Paulo e dos próprios jogadores é claro. Não pode achar que o título já está com ganho. Esse é o segredo, jogar com a seriedade como tem que ser toda a competição. Aí o Regis buscando o contra-ataque pela Ponte Preta. Agora já está mais cercado, mais atenta à marcação São Paulina em cima do Regis. Bom espaço aqui do Gustavo. Alexandre. Chegou a marcação, ele conseguiu o bom drible em cima do Marco Aurélio e depois a falta. A falta cometida por trás. O juiz pegou a falta do Macedo. Em cima do Alexandre. O Macedo veio ajudar na marcação e acabou atropelando o Alexandre. Pode ser uma boa chance para o time do São Paulo. A falta não é de muito perto, mas se pegar bem na bola, até dá. Escudindo a barreira. São Paulo continua no campo de ataque com o arremesso lateral lá pela direita. O Belete vai se aproximando para a cobrança. A movimentação aí do Carlos Miguel. O Wilson, que está sempre no campo de ataque. Quando o São Paulo tem a oportunidade de uma bola cruzada para dentro da área. O Belete joga lá na área, buscando o Wilson. Vai brigar pelo rebote. O Fabiano. Tirou o Mineiro. Sem brincadeira. Bola para longe da área da ponte. É isso que quer o Mineiro. Arremessa o Gustavo. Espera a aproximação de alguém. Sai da área o França. A devolução é para o Gustavo. Ele dominou. Quando dominou, já chegava o Glaucio para isolar de novo. E o time da ponte recuou. Esse recuo da ponte complicou. Porque a vantagem da ponte é exatamente o que é que é. Marcar a saída de bola do São Paulo. E não permitir os ataques. Agora com o recuo dele, a defesa está permitindo. E o São Paulo está chegando com o perigo. Está apostando nisso aí a ponte. No contra-ataque. O Mineiro levou a bola rápido até a intermediária do São Paulo. Vem de trás agora o Pia. De primeira. O passe lá na esquerda para o Elivelton. A redonda jogada do Elivelton. Com o Regis. Macedo e Marco Aurélio dentro da área. O Regis tentou chegar no fundo. Saiu ele. Saiu a bola. É só tiro de meta. Globo. A gente se vê por aqui. Itaú Card. Só ele tem o Itaú de vantagens. São Paulo este ano já veio ao interior no Campeonato Paulista quatro vezes. Ganhou do Mogi. Ganhou do Matonense. Empatou com a Inter de Limeira. Ganhou nos pênaltis. E perdeu do Rio Branco. Só uma derrota do São Paulo no interior. Este ano os times grandes jogando muito mais no interior do que nas suas casas. Aí o Alexandre tentando domínio. A Ponte Preta já vem de novo na marcação. A marcação forte da Ponte Preta. Deu bom fruto de novo. Vem o Marco Aurélio. Abre pela direita o Macedo. Bola para ele. Chega o Macedo. Com perigo a ponte. Vai para o fundo o Macedo. O Adonado conseguiu tirar. E o Gustavo arredonda tudo. O São Paulo se sai dessa. Vem embora com o Fabiano. O Marco Aurélio está mostrando que ficou com a bola. Mas o juiz considerou que o carrinho por trás foi faltoso. Veja aí o lance. Mas não foi faltoso. Ele tomou a bola. Pisou. Trouxe a bola para sua posse. E não poderia ter sido marcada em fração. Passamento do França. Obrigado pelo rebote do Carlos Miguel. E o juiz pega uma falta agora do Roberto em cima do Carlos Miguel. Roberto protesta. Está dizendo que ele foi seguro pelo Carlos Miguel. Mas o juiz, o Luiz Edmar Remondini, que está trabalhando bastante no jogo, já deu o pênalti e marcou a pauta. Essa pauta aí. É, e você vê que o braço direito do Carlos Miguel protege e impede a progressão do jogador da Ponte Preta. E o árbitro que tinha o ângulo lateral não viu isso. Mas a falta foi do São Paulo, não da Ponte. Trocou então o Remondini, a marcação, inverteu o lance e dá ao São Paulo uma oportunidade com o Gustavo Nery. Bateu para o gol. E a bola explode na trave e vai pela linha de fundo. Bem cobrada a falta pelo Gustavo. Olha que perigo. Não estava dando para o Alexandre, mas não o goleiro da Ponte Preta. Ponte Preta está 100% aqui no Moisés Lucarelli. Quatro jogos, quatro vitórias. Por enquanto, com 30 minutos e meio do primeiro tempo, vai mantendo esse ritmo a Ponte. Vence o São Paulo por 2 a 0. O próximo jogo do São Paulo é em casa, mas até aí não há vantagem nenhuma porque é um clássico que pega o Palmeiras na próxima rodada. São Paulo que tem se notabilizado pelos bons segundos tempos das partidas. Faz poucos gols no primeiro tempo. Aí no intervalo parece que o Oswaldo Alvarez consegue dar uma ajeitada no time, corrigir os defeitos. Será que hoje tem jeito? O time da Ponte Preta está bem no jogo, mas tem um intervalo daqui a pouquinho para o Vadão tentar arrumar o time e para o Nelsinho manter a Ponte Preta nesse bom trabalho. Toda essa vontade aí, que chegou agora o Mineiro fazendo o desvio. Isso aí é o técnico Nelsinho Batista da Ponte. Que apostou num projeto, foi convidado para sair da Ponte Preta pelo menos para dois clubes depois do Campeonato Nacional. Mas eu venho ficar na Ponte. Está aí na vice-liderança do campeonato. Se a rodada terminar com a vitória do Rio Branco em Americana e com a vitória da Ponte aqui, a Ponte assume a primeira colocação do Paulistão 2001. Passa do Pialá pela esquerda. Ainda no campo de defesa o Elivelton. Errou o passo o Elivelton. Deu de presente para o time do São Paulo. O Belete tentou ligar o ataque com o França. Aí a boa presença do André. Aqui o Glaucio. Agora para o campo de ataque vem buscar o Regis. Escapou do Pial. Como está 2 a 0, a torcida aplaude o Pial, incentiva o Pial. Movimentou o Gustavo, tocando no meio para o Fabiano. Aí tem algum espaço para armar. Vem de trás o Jean. Sai pela direita o Belete. O Belete disparou. O Fabiano preferiu o toque para o Jean. Agora sim com o Belete, mas já uma bola mais na dividida. Tem algum carrinho. O Elivelton. Às vezes o jogador mostra a bola depois de um carrinho. Só esquece do jeito que entrou. Nem sei se nessa o Wright marcaria a falta. Mas tem muito disso também. O jeito que o jogador vai, às vezes, é com a tal da força desproporcional. E tem um detalhe. Todos eles, fazendo falta ou não, principalmente quando ele faz falta, mas eu fui na bola. Na bola tem que ir sempre, cara. Senão fica difícil. Aí vai para o remesso França. São Paulo vai tentando se soltar. A Ponte Preta trabalhando na defesa. Essa bola é perigosa com o Luiz Fabiano. Vem o Belete. Cruzou o Luiz Fabiano. Travou com ele o Alex. Aí a bola estava viva dentro da pequena área. Não teve dúvida nenhuma. O Alex jogou para fora para escanteio. 33 minutos. Vem para a cobrança do escanteio. O Carlos Miguel. Bola perigosa. Fechada. Outra vez. Vai lá em cima. A defesa da ponte. Mais uma vez o Alex desvia. Rafael faz mais um lá em Americana. Dois para o Rio Branco. Zero para o Santos. Outra cobrança perigosa foi lá em cima o Alexandre. De novo o Rafael faz um gol de pênalti. Dois gols de pênalti do Rio Branco. Já já o show do intervalo vai mostrar. Os lances. Que originaram os dois pênaltis. As duas cobranças do Rafael. E os dois a zero para o Rio Branco. Há uma rodada linda para a ponte preta. E claro para o Rio Branco também. Que está chegando a 15 pontos. Está ultrapassando inclusive o Santos. O Rio Branco que hoje é o quarto colocado. É a sétima rodada. Nós estamos chegando aí. Praticamente na metade do campeonato. Que vai ter 15 rodadas nessa primeira fase. Com quatro só se classificando para a sequência. O cruzamento do Pia passou pelo Jean e chega no Regis. Já fora da área ele tenta a jogada. O Carlos Miguel aperta, protege e ganha o tiro de meta. Duopul. A gente se vê por aqui. Guaraná Antártica. Sabor pede. Tudo pede Guaraná Antártica. Comentou a falta o Luiz Fabiano no campo de ataque do São Paulo. E esses resultados até aqui vão complicando ainda mais as vidas de Palmeiras e Corinthians. Corinthians que tem 5 pontos ganhos. O Palmeiras tem 6 pontos ganhos. Os times entram em campo amanhã. O Palmeiras agora sem o Marco Aurélio. Como treinador. Times que estão ficando muito distantes, né? Dos líderes do campeonato. Aí tem as reservas do São Paulo. O Márcio é goleiro. O Alemão é lateral. O Fábio Simplício, o Júlio Batista e o Cacá são meias. O Renatinho e o Fabiano Souza são atacantes. Essas as opções que tem o técnico Oswaldo Alvarense. Você viu o goleiro Márcio, garoto de tudo. Foi seleção sub-20 do Brasil. Está na reserva hoje. Olha a Ponte Preta chegando. Bola para o Macedo. Vai dar para evitar a saída? Não, não deu. E o Rio Branco faz o terceiro gol com Marcos Vinícius. Rio Branco 3, Santos 0. Olha o Rio Branco. Arrebentando para cima do Santos. Que estava com uma defesa firme. Era a principal defesa do campeonato. A da Ponte tomou 7. A do Santos tinha tomado 6, né Abel? Você falou? Exatamente. Já foi para 9 gols sofridos. A pro arremesso do Gustavo demorou um pouquinho. A torcida já ficou nervosa. Agora ele bateu para o Carlos Miguel. Chegou na vontade ali o Pia e completou o Alex. Outra vez com o Gustavo. O São Paulo ainda não conseguiu chegar muito perigosamente. Quase com nenhum perigo ao gol do Alexandre. É verdade que se soltou um pouco mais. Até por uma estratégia da Ponte Preta que fica esperando o São Paulo para contra-atacar. Vai ter que arrumar mesmo o time, o Oswaldo Alvarez, no intervalo. Como é que será que a Ponte Preta volta? Mais fechadinha. Sai de novo apertando o São Paulo. Fica toda a expectativa aí para o segundo tempo. Se o São Paulo consegue mudar essa história. Ou a Ponte Preta vai caminhando forte para a liderança do Paulistão na abertura desta sétima rodada. Olha que bela bola do Marco Aurélio, mas o Bandeira está marcando um impedimento do Pia. Esse é aquele impedimento complicado para o Bandeira, né? O lançamento vem de muito longe. Aquele tempo de olhar para um lado e olhar para o outro, Leite? É, é um lance difícil, mas a parte mais clara e mais escura do gramado dá para perceber, apesar do ângulo não ser muito favorável, de que o jogador pelo menos estava na mesma linha. E na mesma linha não haveria impedimento. Mas vou ficar com o Bandeira porque ele acertou aquele primeiro lance do Macedo muito bem. Aí o Pia dominando. O jogo já vai se aproximando de 38 minutos. É o primeiro tempo, a Ponte está ganhando por 2 a 0. Vem o Regis, que está sendo o nome do primeiro tempo. Levou um pênalti, sofreu um pênalti, que o Pia converteu e fez o segundo gol da Ponte Preta. O show do intervalo vai mostrar também. Você vai ver o pênalti. Vai ver, inclusive, o Regis ganhando de cabeça do goleiro Alencar, do São Paulo. Uma disputa que não é muito comum no futebol. Esse lançamento do Alex não saiu bom. O time do São Paulo vai para a reposição. Olha o Vadão como está inquieto. Ele está querendo chamar a atenção do Bandeira, dizendo que o Regis deu uma cabeçada no Maldonado. Já motivo para o quarteto de arbitragem ficar esperto. Uma encrenca entre Maldonado e Regis. São Paulo pegando o rebote. Bola do Luiz Fabiano. Para o Fabiano. O Fabiano tentou a jogada individual, perdeu, ficou todo emboscado. O time da Ponte sai para o jogo. Com o Elivelton. Variando aqui para o Macedo. Veio o Maldonado. Veio meio desajeitado o Maldonado. O Macedo vai ficar com ela. O Maldonado chegou por trás. Ah, pegou ela! Deve matar a falta. Quem deu a falta foi o assistente. Ele tomou a bronca do Maldonado. É, mas foi a falta. Ele deu o tranco nas costas do jogador. Não tinha o que discutir. Olha lá. Olha lá. Esse empurrão por trás é ilegal. Foi a décima segunda falta do São Paulo contra 18. cometidas pela Ponte Preta. Trinta faltas até agora nessa primeira etapa. Olha o São Paulo de novo usando a velocidade lá pela direita com a chegada do Belete. Luiz Fabiano, França e o Alexandre chegavam. E você viu o que o Belete não fez. Globo. A gente se vê por aqui. Havaianas, as legítimas. Todo mundo usa. Recuse imitações. Ponte Preta vence por 2 a 0, mas o Nelsinho também não sossega não. O tempo todo chamando a atenção do seu time. No que é a ponte, relaxando. Olha o Macedo. Bela jogada do Macedo. Foi dando o chapéu e tomou um pescoço. A opção ali do Jean que vai levar a cartão amarelo. Foi o segundo cartão amarelo para os jogadores do São Paulo. Jean e Maldonado tem amarelo e o Elivelton tem amarelo. Pelo lado da Ponte Preta. Ponte que vai chegando. Macedo tocou para o Elivelton. Ninguém é dentro da área, então a ponte vai tocando a bola. Com mais de 40 já. Passa para o ataque o Glaucio. Ficou mineiro com ela. O Piá abriu aqui na direita para receber. A movimentação do Macedo é boa. O toque de bola era outra vez para o Glaucio. Agora só a proteção e o tiro de meta para a equipe do São Paulo. O show do intervalo vai mostrar para você muito do Flafu que está definindo hoje o primeiro turno do Campeonato Carioca. E os gols do Rio Branco. Que é um aperitivo já. O Rio Branco fez três. A gente vai mostrar o terceiro para você. Foi uma jogada do Ana Ilson. Ele bate cruzado. E o Marcos Vinícius. Antes da bola ir para fora. Tocou para o gol do Fábio Costa. Foi o terceiro esse do Rio Branco. Os outros dois foram de pênalti. A gente vai ver os lances que causaram os dois pênaltis. As cobranças do Rafael. Está 3 a 0 para o Rio Branco contra o Santos. O show do intervalo também vai radicalizar. Os jogos radicais que estão rolando no Ibirapuera. São destaques amanhã no Esporte Espetacular. A gente vai ver um pouquinho dos jogos radicais hoje no show do intervalo. Em Fórmula 1. Essa noite tem a abertura da temporada 2001 com o Grande Prêmio da Austrália. Logo depois de Zorra Total. Bem Mineiro. Marco Aurélio recebe do Macedo. Parte para o campo de ataque a ponte preta. Passou o Elivelton. Boa bola do Marco Aurélio para o Elivelton. Ele pode até arriscar o chute. Preferiu o toque na esquerda para o Rastis. O cruzamento houve o desvio. A bola vai fora pela linha de fundo. Escanteio para a ponte. Interessante como é que o Elivelton se projeta. Ele estava jogando com um falso lateral esquerdo. Desde quando ele aparece na frente. Aí a ponte cresce. Todas as vezes que ele procura jogar na frente. A ponte tem uma jogada ofensiva muito maior. Amanhã depois do Fantástico. No limite. Aqui vem a ponte para a cabeça do escanteio. Marco Aurélio. Bola fechada. Perigosa. Conseguiu tirar o França. Ajudando a defesa. Aí completou o Alexandre. Boa bola para o Carlos Miguel. A ponte preta. Tem três jogadores na marcação. O São Paulo tem dois no ataque. Bola do Carlos Miguel para o Fabiano. Ele bateu para o gol. Tava o Alexandre. Foi esperto o Fabiano. Do jeito que a bola veio, ele deu um biquinho nela. Tava ligado o goleiro. O São Paulo ainda existe. Retoma a bola. Domina Carlos Miguel. Foi para cima do Pia. Aí o Gustavo. Preparou o cruzamento. Bola para a área. Tá mais para a defesa. Ficou meio esquisito ali com o Elivelton. Foi lá em cima o Alexandre. O juiz está marcando falta do Luiz Fabiano em cima do Alexandre. O Elivelton errou o chute, né? Deu aquela picada para cima. A bola veio em direção do goleiro. Que poderia pegar, porque a intenção não foi de atrasar. Mas o Luiz chocou-se. Derrubou intencionalmente. Ele pula de costas. Nem olha a bola. Tá no chão o Alexandre. Fica sendo atendido o goleiro da Ponte Preta. Com mais de 43,5. E essa foi a jogada. Essa foi a jogada anterior. Como foi esperto. Como tem que ser um atacante. O Luiz Fabiano tentando aproveitar o lançamento do Carlos Miguel. A gente perguntou no começo do jogo. Para você que está acompanhando o jogo. E também está na internet. Se o técnico do São Paulo, o Vadão, está certo em tirar do time o rematinho. E escalar o Luiz Fabiano. Vamos ver a resposta. Sim, 59,6%. Não, 40,4%. A torcida está de acordo, então, com a decisão do Vadão de mudar o ataque do São Paulo. E dar uma chance aí para o Luiz Fabiano. Que fez dois gols contra o Botafogo nos 4x1 de quarta-feira. Na decisão do Rio-São Paulo. Quarta que vem tem mais. São Paulo e Botafogo. São Paulo brigando pelo primeiro título do Rio-São Paulo na história do clube. Aí o Maldonado tocando a bola à frente para o Luiz Fabiano. Muito à frente, aliás. E a ponte vai de novo para o jogo. Dois minutos já cresce. Vamos até 47 minutos. Enquanto a ponte preta chega com o Elivelton. O Maldonado tocando a bola à frente para o Maldonado, essa. São Paulo vai tentando esses lançamentos longos que no primeiro tempo não surtiram efeito positivo. Principalmente o Elivelton lá na frente, né? É a opção do São Paulo. Agora, uma coisa interessante é que a equipe da Porta tem dois jogadores que são bem veteranos, né? Que é o Macedo e o Elivelton, né? Misturados com os jovens aí. E ambos correndo bem. O Elivelton tá com 29 anos, né? Menos veterano e mais muito tempo de futebol. E o Macedo tá com 31 anos. Eu já parei de apitar 7. Eu aputei tantos jogos dele. De alto pra mim, ele já é um jogador dos 35, 36. Mas garotinho, com 17, 18 anos, ele já tá jogando o São Paulo. O Alex tirou esse cruzamento. A bola volta no rebote é do São Paulo. O Fabiano domina. Toca no meio pro França. De primeiro, bom passe pro Luiz Fabiano. A devolução, a ideia do Luiz Fabiano foi boa. O França passado, ele tentou o calcanhar, mas deu certo. Nem em toda jogada pode dar certo, mas ele foi inteligente no lance. Agora a ponte tenta aproveitar o contra-ataque. Vem o Regis. Protegiu, segurou o Piata pela direita. Também o Marco Aurélio. Um deixou pro outro, o outro deixou pro um. A velha história da indecisão. Que acaba provocando a perda do lance. Aí o Fabiano. Já estamos no último minuto do jogo. Os dois minutos de acréscimo. Determinados pela vitragem. Vai terminar o primeiro tempo. O Vadão vai tentar corrigir os erros do São Paulo. Que aconteceram no primeiro tempo. Logo cedo, o São Paulo levou dois gols. Perde por 2 a 0. Como é que será que volta pro segundo tempo a equipe da Ponte Preta, hein? Brigando pra ficar líder. E o São Paulo corrige os seus erros. Aperta um pouco mais a ponte. O show do intervalo tem Rio Branco 3, Santos 0. Resultado também tá ajudando a Ponte Preta a chegar à liderança. Tem Flamengo e Fluminense. Jogos radicais. Fórmula 1. Tudo pra você ficar ligado. Ponte Preta sai jogando naquela base de só esperar o apito final. O Paulo César de Oliveira tá olhando pro relógio. Vai terminar o primeiro tempo. Ponto final na primeira etapa aqui em Campinas. 2 para a Ponte Preta. Piá de pênalti e Regis. 0 para o São Paulo. Mauro Naves, Abel Neto, os repórteres da Globo em campo. Como ouviu o Gustavo Nery aqui, saber dele, o que que o São Paulo tem que fazer pra mudar a situação, Gustavo? A situação tá difícil. A gente não se encontrou ainda dentro de campo. Agora no finalzinho começamos a jogar pelas laterais e começou a dar resultado. Então a gente tem que melhorar pra voltar pro segundo tempo pra poder virar esse placar aí. Vamos ouvir o Regis aqui. Depois de um mês fora do time, esperava voltar tão bem, Regis. Tô sentindo um pouco, né? Um pouco de falta de ritmo de jogo. Mas acho que a vontade de ajudar. Fiquei fora de jogos importantes aí por causa dessa contusão que eu tive aí. Mas acho que, apesar de tudo, fiz um grande trabalho, né? Pra voltar. Fiquei um tempo aí longe daqui do Brasil. Tava no Japão. Mas graças a Deus nessa volta. Acompanhe, portanto, logo depois do Zona Total, um programa com as informações. A nova temporada de Fórmula 1 chegando. E aí a prova com o Galvão Bueno, Reginaldo Leme e João Pedro Paes Leme. Você acompanhando ao vivo as emoções da Fórmula 1 2001. São Paulo e Ponte Preta de volta. A Ponte mexeu, Abel Neto. Isso mesmo. Entrou Juliano, número 21, atacante, no lugar do Regis. Era meio natural, pelo tempo que ficou fora do time, se recuperando de contusão, o Regis. Ele não aguentasse os 90 minutos. Mas fez um ótimo primeiro tempo, foi importantíssimo pra essa vitória parcial da equipe da Fonte. E o São Paulo, Maronaves? O São Paulo é o mesmo, muda apenas a disposição de virar esse placar. E o Vadão já sabe que hoje pela manhã o Nelsinho se reuniu com o Roberto. E principalmente com o Mineiro. E a ordem era não deixar o Carlos Miguel jogar. Ele quer agora o Carlos Miguel com mais mobilidade em campo, Cleber. E a bola tá em jogo no segundo tempo aqui no Moisés Lucarelli em Campinas. Ponte Preta 2, São Paulo 0. Pra Ponte Preta vale a liderança do Campeonato Paulista. A Ponte tá ganhando, o Santos tá perdendo. Nós vamos acompanhar todos os lances também lá de Americana. Rio Branco 3, Santos 0. O que acontece no Maracanã com o Fla-Flu, que decide o primeiro turno do Campeonato Carioca. E ver se o São Paulo consegue ainda uma reação em todo o segundo tempo. E o segundo tempo tem sido o forte do time do São Paulo. Vamos ver o que que rola. Aí o Belete dominando. São Paulo que se conseguir uma virada que seria fantástica. O São Paulo também vai chegar lá entre os primeiros do Campeonato. Hoje é o sexto colocado. Olha o Luiz Fabiano protegendo essa bola. Aí acabou sendo atropelado pelo Mineiro. A falta marcada. Contra a equipe da Ponte. É bem na intermediária. Entre o meio campo e a área da Ponte Preta. Ainda assim o goleiro Alexandre não quer dar sopa pro azar. Faz barreira. O Gustavo acertou o travessão no primeiro tempo. Essa ele vai cruzar pra área. Foi lá em cima e tirou. O André jogou pra fora. Escandeio pra equipe do São Paulo. No começo do jogo a Ponte foi pra cima. A Ponte dominou. Nesse começo do segundo tempo o São Paulo tenta partir. Vem a conversa do escanteio do Carlos Miguel. Lá em cima vem o goleiro Alexandre. Fazendo a intervenção. E o Paulo César esqueceu o spray. Agora tá pedindo aqui. O hábito reserva o spray. Pra marcar a falta. Pra marcar a distância da barreira. Olha o cruzamento do Marco Aurélio. Bola boa. Lá pra dentro da área. Ela fez uma curva e não chegou no Juliano. Acontece. Às vezes eu esqueci cartão. Eu esqueci a pito. Né? Segundo tempo. A pito é bom. Esquecer a pito é bom. Deixei no vestiário. E quando eu me lembrei. Falei pá. Vamos lá. Corre lá rapidinho. Especialmente. Um jogo evidentemente. Mas cartão várias vezes. Disputa no meio do campo entre o Mineiro e o Alexandre. Os dois ficam no chão. E a falta foi marcada contra a equipe do São Paulo. Mineiro que foi um dos destaques da Ponte Preta no ano passado. Na Copa João Avelange. Chegou a ser... Chegou a ser convocado pelo técnico Leão para a seleção brasileira. Hoje está completando 150 jogos. Com a camisa da Ponte Preta. Camisa 7 da Ponte. O Mineiro tem 25 anos de idade. Aí a falta cometida pelo Gustavo. Em cima do lateral direito da Ponte, o Glaucio. Toda a tensão do Alencar. Dos zagueiros do São Paulo. Vem bola alta. Não veio nada. Veio uma jogada ensaiada. O Marco Aurélio não pegou bem na bola na hora do arremate. E aí o São Paulo vai se livrando do perigo. Carlos Miguel já recebendo a marcação do Mineiro. Ele que dividiu o França. A dividida. O rebote era da equipe do São Paulo. E aí uma falta pesada em cima do Piau. O rebote era da Ponte. Uma falta pesada cometida pelo Carlos Miguel em cima do Piau. Vai sair cartão amarelo para o Carlos Miguel. É, é bem aplicado. Você vê que é um pontapé desnecessário. O jogador sabe que não consegue chegar no tempo da bola. Para não perder a viagem, dá um pontapé desse. O cartão amarelo ser barato para o Carlos Miguel. Quem fez aniversário ontem com o França. Falando em comemoração, 150 jogos do Mineiro. O França ontem completou 25 anos. Está aí o camisa nova do São Paulo. Por enquanto vai ganhando de presente e derrota. E não chega a ser um presente. Pegou mal o Juliano. Tentou, mas errou. Nesta terça, depois de Porto dos Milagres, estreia. Ângel, o caça-vampiro. São quatro minutos já do segundo tempo. 2 a 0, Ponte. Rio Branco 3, Santos 0. Flamengo 0, Fluminense 0. Os jogos desta tarde de sábado. Rio Branco e Santos pelo Paulistão. Fla-Flu decidindo o primeiro turno do Campeonato do Rio. Galera da Ponte continua feliz da vida. E o Maldonado trabalha com o São Paulo aqui no campo de defesa. Dominou o Wilson. Tocou na direita para o Jean. O Juliano vem na marcação. Passe do Jean e encontra o Luiz Fabiano. Continua muito forte. Você está reparando a marcação da Ponte Preta. Pouco espaço, pouco tempo. Para o jogador do São Paulo pensar a jogada. Aí o Fabiano mais uma vez marcado. Mais uma vez houve o desvio. O toque na bola do André. Só que o último toque ainda foi do Luiz Fabiano. Então o arremesso agora é da ponte. Roberto jogou a bola para o alto. O Jean toca de cabeça. Piá. Orienta, dirige. É o maestro do time da Ponte Preta, o Piá. Aí recebendo o Juliano lá na frente. De novo o Piá. Começo de segundo tempo em americana. André Luiz diminui para o Santos. Rio Branco 3, Santos 1. Já já tem o gol do André. Agora tem ataque da ponte. Boa bola para o Glaucio. Rolou para o Marco Aurélio. Cruzamento para a área. O desvio. Bola para fora. Escanteio. O Juliano fica desesperado aqui dentro da área. Mas o Marco Aurélio tentou o cruzamento. O Maldonado se atirou no caminho da bola. Ataque da ponte preta. Chegou bem. Transando direitinho o lance. Até abrir o espaço e fazer o cruzamento. Ganha escanteio agora. O terceiro escanteio que favorece a ponte preta. O São Paulo já bateu quatro. O Alecã mandou o Maldonado ficar de olho no Alec. Vem a bola para o alto. Sai o goleiro Alencar. Largou. Fica ela com o Macedo. Tempou a cobertura. O Wilson está na latinha. Engereço. Pia. Mais um cruzamento. A cabeçada. Alencar. Pega bem Alencar. A cabeçada do Juliano. Alencar duas vezes deixou o gol. Saiu e acabou saindo mal. Dessa vez outra novamente ele erra. Mas na hora da conclusão ele cai bem e faz a defesa. O goleiro Alencar do São Paulo. Tendo a chance de atuar. Ele que tem 25 anos de idade. Veja aí o lance todo. Primeiro o Wilson resolveu a parada. E depois ele fez a defesa. Maldonado se manda com o São Paulo para o campo de ataque. Se apresenta o Gustavo. O técnico vadão do São Paulo sempre quer os laterais. O Belete e o Gustavo apoiando muito o ataque. Aí o Fabiano tentando a jogada. França. Boa devolução para o Fabiano. Botou na frente. É lance de perigo. Bateu para o gol. E a bola passa à esquerda. Trabalhou bem o São Paulo agora. Vamos ver o gol do Santos. O gol do André Luiz lá em Americana. Quando você está vendo aí o chute do Fabiano que foi para fora. O gol do Santos surgiu de uma rebatida do goleiro Gustavo. O André Luiz ficou com o gol todo à sua disposição. O Santos diminui. Três para o Rio Branco. Um para o Santos em Americana. Aqui nós já vamos passando de sete minutos e meio da segunda etapa. A ponte está vencendo por dois a zero. Com esses resultados eu repito. A ponte preta está chegando à liderança do campeonato. Nessa abertura de sétima rodada. O lançamento foi precipitado. Buscando a velocidade do Belete. O Belete até entendeu a intenção boa do Carlos Miguel em dar velocidade ao jogo. Acabou a execução não sendo a correta. Agora uma falta do Luiz Fabiano em cima do Roberto. Desde que deu aquele chute no Pia, o Carlos Miguel está mancando. Agora um pouco menos do que quando ele chutou. E na dúvida o Vadão colocou o jogador no aquecimento. E colocou o atacante. Colocou o Júlio Batista no aquecimento. Fabiano perde a bola aí no meio do campo para o André. O Pia fica com o rebote. Bom lançamento do Pia. A movimentação do Macedo. O cruzamento buscando o Juliano. Aparece bem a defesa do São Paulo com o Jean. Chegou, cobriu e tirou. De novo o Pia. Amorteceu a bola com categoria. Elevelton rolou. O Mineiro tentou. Do Lobo. A gente se vê por aqui. Skol, a cerveja que desce redondo. Mais uma vez a bola atacou o camisa 10 da ponte. O Pia. Sempre passando por ele. Está acertando os passes. Olha o Marco Aurélio. Jogada perigosa. Boa bola para o Juliano. Ficou no meio dos dois zagueiros do São Paulo. Aí ela tocou no Alexandre. Foi para o goleiro. Não houve recuo, né, Wright? Não houve voo. A bola tocou involuntariamente na disputa. E indo nessa situação para a mão do goleiro, não tem problema. Ele pode agarrar. Mais uma vez a Fonte Preta está no ataque. Com o Macedo. O Ponte não diminuiu o ritmo. Continua atacando o São Paulo. Vem-se por 2 a 0. Vem o Marco Aurélio. Daqui a pouco tem Júlio Batista no São Paulo. E uma falta mais forte do Fabiano. É cartão para ele. Aí o cartão não é entrada grosseira. O jogo está disputado na bola. Bem limpo. Bateu para o gol o Elivelton e a defesa do Alecardo. O jogo está limpo. Não tem pancada, não tem violência. A entrada do Carlos Miguel anteriormente e agora dele, realmente não podia. Olha, ele vai sair o Maldonado, Cleber. Portanto, é um São Paulo mais ofensivo mesmo agora. Saída de Maldonado para a entrada de Júlio Batista. Jogador de 20 anos. Camisa número 18. É esse vídeo de novo a pegada do Fabiano. que imediatamente pediu desculpa pela deselegância. E com essa alteração, está indo embora o Maldonado. Está entrando o Júlio Batista. O São Paulo abandona o esquema com 3 zagueiros. Mudança no São Paulo. Sai Maldonado. Está perdendo o jogo, está precisando chegar ao ataque. Não está vendo utilidade em ter 3 zagueiros. O técnico Vadão. E muda o jogo, muda o estilo de jogar do São Paulo para tentar ainda correr. Para mudar a história do jogo. Olha que lance perigoso lá dentro da área da ponte. É um jogador da ponte preta que está caído. O Paulo César de Oliveira ficou dando uma assistência. O jogador da ponte está reclamando muito. Dando a impressão de que pode ser alguma coisa mais grave. Outra dividida forte agora do Pia. Com o Jean. O Jean não gostou. O negócio ficou quente agora. Os jogadores do São Paulo estão dando uma pressa no Pia. E o jogo está rolando. O Glaucio está caído. O Pia está caído. E a bola está em jogo. Júlio Batista briga por ela. Vai forte no lance o André. Agora a falta está marcada. Agora os árbitros vão poder botar a casa em ordem. Porque houve um momento de faísca. É um momento de faísca. O time do Ponte Preto tinha posse da bola. Não jogou a bola para fora. E na disputa de bola. O Pia entrou dolosamente por cima. Nós acabamos de ver. É uma entrada desleal. Desnecessária. Num jogo limpo. E se os árbitros não tiraram. Vamos acompanhar novamente. Ele vê que ele vem por cima da linha da bola. Onde é que ele pega? Na perna do jogador do São Paulo. É um negócio absurdo. Desnecessário. As duas entradas. Tanto do Fabiano. Contra a do Carlos Miguel. Foram duas entradas pesadas. O Pia agora começa nisso. Os árbitros têm que tomar atitude. Aquele índice que subiu. Não é o cartão vermelho. O cartão amarelo. Isso aí é capaz. Nessa partida. As expulsões colaborarem para que ele cresça mais. Foi uma pegada realmente violenta do Pia. Veio por cima. Acertou o Jean. E aí os jogadores do São Paulo foram tirar a satisfação com o Pia. Que acabou se dando mal. Veja aí ó. Quem se deu mal no lance foi o Pia. Ele entrou no choque. Se machucou. Está sendo retirado do campo. E o Baus. O lateral da ponte já se levantou né. Eu não sei se ele se deu tão mal assim. Ou deu uma de Miguel. Entendeu? Aquela assim ó. Rapaz. Vou ser expulso. Eu vou ganhar um cartão. Ele aí sai do campo. Para dizer que vai ser medicado. E volta. Está meio manquitolando ainda fora do campo. Sendo atendido. A ponte fica nesse momento com um a menos. Aí o Pia. Parece que foi mais um miguezão mesmo do que uma contusão. Mas ele ainda está meio manquitolando. O fato é que não sobrou nem cartão amarelo para ele. Pelo menos por enquanto. Porque ele estava no chão. E não pôde dar cartão amarelo para quem está no chão. Olha o São Paulo chegando com o Alexandre. Boa bola para o França. Ele dominou. Bateu para o gol. Houve o desvio. Conseguiu chegar na hora. A defesa da ponte preta. E evitar a conclusão do França. Uma boa arrancada do Alexandre. Chegou o Alex e tocou para fora. E o Pia vai receber cartão amarelo agora. O Paulo César atrás dele. É, o Paulo César perseguiu o Pia. Ele fingiu que não era com ele. Mas não escapou não. Cartão amarelo para o Pia. Jogadores da ponte. Os jogadores do São Paulo estão com bronca dele. Olha a cobrança do escanteio. A versada perigosa. E a defesa... Eu não faria o que o Paulo César fez, não. Eu não iria lá, não. Eu faria o jogador vira onde eu estava. Porque ele vai depois, claro. Vamos ver essa jogada aí do Macedo. Girou bem na frente do Alexandre. Não conseguiu, no entanto, o cruzamento. Então o ponte vai começando tudo outra vez. Bocando bola com o Roberto aqui no meio. Mineiro. Mineiro. Outra vez o Macedo. Mais uma vez com o espaço. Cruzamento do Macedo. A bola caiu atrás do gol. O Macedo errou o cruzamento. Eu não faria o que o Paulo César foi lá dentro da área para advertir o jogador. Já que ele chamou assintosamente. Ele entrou pela linha lateral. Parava, vinha aqui aonde eu estava e advertia. Por isso é que o árbitro perde a autoridade. Foi o segundo cartão amarelo que recebeu a ponte preta. Ele velta o empiar. São Paulo, já o Jean, o Fabiano, o Carlos Miguel e o Aldonado que saiu. Saiu para entrar o Júlio Batista que chega bem agora no campo de ataque. Dominou, protegeu, recebe o combate, tenta chegar no fundo. Acabou dando sorte à ponte preta. Falta de soque para o Júlio Batista. O cruzamento bateu no jogador da ponte e voltou no Júlio e foi para fora. O Cleber, um detalhe aí é que o Juliano não tem a mesma característica do Regis, a quem ele substituiu. O Regis se movimentava muito mais, dava muito mais opção ao ataque. O Juliano é um jogador mais fixo. Por isso é que o jogo ficou mais igual. O ponte preta vai tentando agora, sobe o Fabiano, conseguiu o corte. Dominou o Alexandre. Girou bem na frente do Pia. Encosta nele o Carlos Miguel, toma a bola. Domina, gira. Um pouco mais atrás o Wilson. São Paulo não consegue sair, o Alencar recebe, vai mandar para frente. A bola meio rifada, acabou indo de graça para o Elivelton. Aí o Pia. Agora os jogadores do São Paulo claramente estão com bronca e estão dando o troco no Pia. Foi o Alexandre que deu uma cutucada. Se manda bem lá pela direita, o Glaucio. Passou o pé em cima da bola uma, duas vezes, quase perdeu o controle da bola. Aí perdeu o equilíbrio, ficou no chão. E o São Paulo fica com ela. Já partiu para o campo de ataque o Gustavo. E o Glaucio, pelo jeito, não tem mais condição de jogo. Olha a chegada perigosa do time do São Paulo, Luiz Fabiano. Saiu o goleiro, conseguiu a defesa. Ela está viva ainda dentro da área. O juiz está parando o jogo. Não apontou nada. Ou ele deu o pênalti ou ele deu a falta do ataque do São Paulo. O jogador do São Paulo fica no chão. O árbitro está expulsando o Elivelton. Ele marcou o pênalti, né? É, ele marcou o pênalti porque o Elivelton cortou a bola com a mão. Vamos ver na repetição. Nesse momento, na hora que há o chute, ele tira a bola com a mão. A bola iria ao gol. Nesse caso, ele impede uma projeção clara. E a regra determina a expulsão do jogador nessa situação. E ele ainda tinha o cartão amarelo. Nem foi o caso do segundo amarelo que o juiz deu direto o cartão vermelho. Mas a torcida do São Paulo se anima em Campinas. Porque o São Paulo tem a chance, aos 17 minutos, de diminuir. Veja aí o toque de mão do Elivelton. Quando o Carlos Miguel tentava a conclusão para o gol. Claro, né, Kleber? Você vê que ele leva a mão aberta, impede. E a bola iria ao gol. O Alexandre já estava fora do gol. Já estava fora, tranquilo. Está expulso o Elivelton. No caso aí, Kleber, a expulsão é em função da mão impedir o gol nessa circunstância. Quando é o último homem, é em função de falta. Quando o jogador derruba um jogador que tem a projeção clara que poderia finalizar. Nessa situação, diferente. Ele trocou a expulsão dele por uma possibilidade do goleiro pegar o pênalti. Exatamente. Para não acontecer o gol. Perfeito. Não sei se ele pensou isso na hora, não. Viu mais. O técnico Nelsinho Batista chamou o Fabinho. Ele vai entrar agora no lugar do Glaucio, que está machucado. O Fabinho, que é médio volante, número 5. Mais uma alteração no time da Ponte Preta. O Pia está vindo conversar com o técnico Nelsinho. Porque o São Paulo tem a chance de fazer o primeiro gol. O São Paulo, se fizer esse gol, vai evidentemente dar um calor na Ponte Preta, buscar um empate. O França vai para a cobrança do pênalti. É o França, artilheiro do São Paulo, contra o Alexandre, goleiro da ponte. A torcida do São Paulo está bem atrás do gol da Ponte Preta, vendo de pertinho a cobrança que vai ser feita pelo França. Tem a oportunidade de diminuir a diferença o São Paulo. Partiu o França, bateu. Defendeu o goleiro. Defendeu o Alexandre. Caiu para o canto esquerdo e fez a defesa. Pegou pênalti o Alexandre, veja aí. São Paulo tem a cobrança do escanteio, bola ainda perigosa na hora, vai lá em cima de novo o Alexandre. Cheio de moral, de bem com a torcida da Ponte. Globo, a gente se vê por aqui. Em Bratel, toda hora 21, apenas 3 tarifas DDD. O Alexandre defendeu o pênalti. Evita o primeiro gol do São Paulo. O Alexandre defendeu o pênalti. Essa era a chance de começar a virar, Davadão? É, foi uma boa oportunidade, mas tem muito tempo ainda, dá para virar. O otimista, Davadão, dá para virar. Ou seja, o São Paulo não desiste da ideia de partir para cima da ponte e de tentar pelo menos um empate. Você está vendo aí a sequência do lance depois do pênalti. A hora que o goleiro sobe, o Wilson acaba tocando o Alexandre com a perna direita aqui por baixo. Está todo mundo bem, o jogo recomeça com mais de 20 minutos. O técnico do São Paulo acha que ainda há tempo. O Nelsinho está tomando suas precauções. Chamou o Piá, agora há pouco chamou o Macedo. E é o time da Ponte ligado. O jogo cresce, o segundo tempo tem mais ritmo, tem mais luta. A Ponte para manter o resultado, o São Paulo para tentar mudar a história. Aí o França, que acabou perdendo o pênalti, perde essa bola para o Mineiro. O Clube com detalhe, o Piá agora veio fazer o que o Elivelton estava fazendo, né? Jogava num falso lateral esquerdo. E por isso a Ponte perde uma criatividade no meio campo. Pode ser que por aí se complique. A Ponte está com um jogador a menos, Elivelton foi expulso. Partiu por ataque à equipe de Campinas com o Giuliano. Segurou, começou com o Fabinho, que entrou agora no lugar do Glaucio. Saiu machucado. O Pnelsinho fica o tempo todo na beira do campo, olha, agita, grita. O torcedor da Ponte Preta, tentando manter o time aceso. Foi falta do Alexandre, em cima do Macedo. O torcedor da Ponte Preta não para. Vencendo o jogo por 2 a 0 e ainda com o goleiro pegando o pênalti. É uma alegria só para o torcedor da Ponte Preta. E vai partindo para a sua quinta vitória em casa, em 5 jogos disputados. São Paulo vai para cima, vem o França. O jogador sempre precisa de um tempinho para se recuperar, né? Desse trauma que é perder um pênalti. Uma hora em que o jogo não está bom para o seu lado. E é o segundo que ele perde, né? Porque lá no Botafogo e São Paulo na quarta-feira, ele perdeu o pênalti também. Seguido, é. Ele foi o primeiro a cobrar do São Paulo. São Paulo e Fluminense na semifinal, né? São Paulo e Fluminense na semifinal. Desculpa, Botafogo, ficou com o Botafogo na cabeça. Quando o São Paulo conseguiu a vaga para a decisão. Exatamente. Juliano. Ele ficou no chão e o juiz vai marcar uma falta. O Gustavo encostou ali, falou com o Bandeira, com o Anderson Coelho. O de São Paulo queria só o arremesso para o seu lado, mas a arbitragem está marcando uma falta. E a Ponte Preta vai cobrar com o Marco Aurélio para dentro da área. Lá vem a bola. Alencar lá em cima é dele. O detalhe da arbitragem, muito boa, viu? Há muito tempo que eu não vejo um quarteto de arbitragem trabalhar tão coeso, os assistentes marcando as infrações claras, pegando muito bem os impedimentos, com o caso do Pianoche no primeiro tempo. E a dupla de arbitragem não perdoando os cartões na hora certa e as penalidades, as infrações bem marcadas. São Paulo vai embora com o Gustavo. Corte feito. E falta marcada. Falta marcada contra a equipe do São Paulo. A jogada com o Carlos Miguel. Aí o Fabiano dominando, segurando, tocando a bola para o França. Trabalhou bem na tabela com o Júlio Batista. O passe agora para o Carlos Miguel foi muito esticado. Amanhã, logo depois do Domingão do Faustão, tem as atrações do Fantástico. Como vivem os carcereiros do Carandiru. Homens cercados por ameaças de morte e acusações de corrupção. O tático vai mostrar também uma polêmica no espaço. Será que a conquista da Lua foi uma farsa? É amanhã no Fantástico, logo depois do Domingão do Faustão. E na sequência, depois do Fantástico, tem mais uma etapa de No Limite. São Paulo vai mexer de novo, Mauro. É, vai promover a estreia de mais um Fabiano. Agora o Fabiano Souza, atacante. Eu perguntei para ele, quem vai sair? Ele falou, o Fabiano. Eu falei, sim, mas qual deles? Ele falou, é bom, boa pergunta, vou saber do Vadão. Quem vai sair é o Fabiano, número 7. E o São Paulo vai chegando com o França. Tentou o Júlio Batista, ele dividiu dentro da área. Foi firme o André. A bola ainda está perigosamente rondando o gol do Alexandre. Até que a ponte preta isola com o Alex e manda para longe. É, sai o Fabiano. Entra o Fabiano Souza. O Fabiano Souza jogava no Juventus. Depois foi jogar e ficou bastante tempo no Internacional de Porto Alegre. O São Paulo agora tem uma legião de Fabianos, não é? Então entra o Fabiano Souza, sai o Fabiano. É mais um jogador ofensivo para esse time do São Paulo. Com 25 minutos, o Vadão vai com tudo. Solta o time. Olha o Alexandre, saiu, deu o tapinha na bola meio estranho. Mas a arbitragem com o Paulo César de Oliveira marcou a falta em cima do Alexandre. Tava no lance o Fabinho, o Alexandre. Aí veio o atacante do São Paulo. O juiz considerou que houve um lance ilegal para cima do goleiro. Foi a vigésima sétima falta feita pelo São Paulo contra 26 feitas pela Ponte. Já estamos com 53 faltas, já acima da média do Campeonato Paulista. Aí o Fabiano Souza. Tocando essa bola e o Alexandre domina. Passa do Alexandre lá na esquerda para o França. Vai dar para ele pegar. França vem, limpa o lance, faz o cruzamento, bola perigosa. Júlio Batista sobra! Luiz Fabiano, o do São Paulo! No cruzamento para a área. O Júlio Batista foi para a jogada. O goleiro remateu e ela sobrou. Para o Luiz Fabiano tocar de pé direito para o fundo do gol. Luiz Fabiano, camisa 33. Com 26 minutos e meio, o São Paulo diminui em Campinas. Luiz Fabiano faz o primeiro gol dele com a camisa do São Paulo no Campeonato Paulista. Na boa fase, ele que fez dois gols contra o Botafogo. E a ponte mexe, Abel Neto. Isso mesmo, o técnico Nelsinho Batista resolveu reforçar a defesa. Saiu o Marco Aurélio, número 16. Entrou o Rodrigo, que é zagueiro, com a camisa número 15. Olha o time da Ponte Preta chegando, bola para o Juliano. Ele dominou na frente do Wilson. O Wilson tirou. E as estratégias, as ações e as reações dos treinadores. O Vadão bota o time dele na frente. O Nelsinho se precaver e fecha a marcação para o time da Ponte Preta. São quase 28 minutos. O São Paulo diminuiu. E esses minutos que restam para o final do jogo prometem o São Paulo indo atrás do gol de empate. E a equipe da Ponte Preta, será que consegue encarar o bicho na boa? A torcida ficou meio calada agora. Vem a conversa do escanteio. Tirou o Julio Batista. O rebote é de França. Ele estica essa bola até o Luiz Fabiano. Ela passou pelo Luiz Fabiano e não chegou no Fabiano Souza. Ele recompôs uma possibilidade de criação no meio campo. Já que o Elivelton era um jogador que apoiava e marcava o falso lateral. Ele, a colocação do Rodrigo, ele marca e joga de volta o Pia para o meio campo. Para ver se consegue recuperar o domínio desse setor que tinha perdido já há algum tempo. O Tonte Preta está com o jogador a menos. O Elivelton foi expulso. Nós temos 28 minutos. Globo. A gente se vê. A Flamengo faz 1 a 0 no Fluminense. Gol de Reinaldo. Itaú Card. Só ele tem o Itaú de vantagens. Mais dois gols no sábado à tarde. O Flamengo faz 1 a 0 contra o Fluminense. E o Santos diminui com o Dodô. Rio Branco 3, Santos 2. Flamengo 1, Fluminense 0. Olha o cruzamento para a área do São Paulo. Tirou o Belete. Jogada perigosa para dentro da pequena área. Daqui a pouco você vai ver os gols do Flamengo e também do Santos. Olha o Alexandre em mais uma arrancada pelo time do São Paulo. O jogo fica tenso em Campinas. 2 a 1 para a Ponte. São Paulo se solta para buscar o gol de empate. A Ponte se defende. Bonita jogada do Júlio Batista. Melhor ainda a chegada do Mineiro. Bela jogada, hein? Júlio Batista vai para dentro da área. Garoto, toda vez que entra no time do São Paulo, trabalha muito bem. O Júlio Batista tem só 20 anos. Pia conseguiu aliviar a cobrança do escanteio. Ela volta aí do Belete. Fica só um arremesso lateral para o São Paulo. O Belete joga lá para dentro da área quase. Júlio Batista, bom toque. Olha o perigo da trave. Explode na trave do rebote. Bolaço, França, do São Paulo. Na marca de 30 minutos. Primeiro uma bola que explodiu no travessão. E olha o que o França fez no rebote. Dá uma olhada no jeito que o França pegou essa bola. Ainda contou com a sorte de um desvio no Alex. E ela enganou o goleiro Alexandre. E foi para o fundo do gol. De tanta maneira, pegar uma bola dessa. De primeira, de canhota. Depois de ter perdido um pênalti. É coisa para quem sabe muito. França, camisa 9. O São Paulo empata no Moisés Lucarelli. Quarto gol de França no Campeonato Paulista. Ele quer décimo esse ano já. É artilheiro absoluto do São Paulo. Na temporada. O São Paulo chegando a 25 gols. 10 do França. 31 minutos. Agora o jogo fica absolutamente naquele clima de instabilidade. Como é que a ponte reage? A ponte está com o jogador a menos. O momento psicológico, melhor para o São Paulo. Aponta um time brigador que venceu todas as partidas que disputou aqui em Campinas. E vai de novo ao ataque. Bola do Piá para o Juliano. O Piá passa aqui pela esquerda. O Juliano tentou. Tocou boa bola. Para o Macedo. A devolução para o Juliano. O Juliano se enrolou um pouco com a bola. E o Wilson conseguiu tirar. E vem mais correria aí do São Paulo. Vai entrar o garoto Kaká. 18 anos. Vai sair Carlos Miguel. Ousado o Vadão está aproveitando o instante do São Paulo para botar o time na frente. Olha o Fabiano Souza. Entrando a jogada pela direita. Ganhou o tiro de meta a equipe da ponte. Vamos ver o segundo gol do Santos lá em Americana. O gol marcado pelo Dodô foi um gol de pênalti. O pênalti foi em cima do Caio. O Caio entrou no segundo tempo. Agora que ele já se acertou com o Santos. A cobrança do pênalti ficou para o Dodô. Ele bateu. E diminuiu. Rio Branco 3. Santos 2. Daqui a pouco tem também o gol do Flamengo. Também está ganhando o Fluminense por 1 a 0. Está conquistando o primeiro turno do Campeonato Carioca. Garantindo vaga na grande decisão. Aí a entrada do Kaká número 30. Saída do Carlos Miguel. O time do São Paulo. O Filho Batista tentou a virada. A bola bateu no André. E agora o capitão do São Paulo passa a ser o Belete. O corte foi feito pelo time da ponte pelo Mineiro. O França pega o rebote. São Paulo toca. 2 a 2 no placar. 33 minutos. Logo depois do futebol, o capítulo inédito de o Cravo e a Rosa. Agora uma falta cometida em cima do Rodrigo, jogador da ponte. O Santos está perdendo o jogo lá em Americana. Está 3 a 2 para o Rio Branco. E o Santos teve dois jogadores expulsos. O Galvão e o Claudio Amiro. Estão com 9, portanto. Já tem o gol do Flamengo, hein? O Jair está com 10. Foi expulso o de Jair. O Rio Branco está com 10 e o Santos está com 9 jogadores. E o Fabinho, é uma engrossada agora aqui, mas o André conseguiu corrigir. E a bola fica com o Alexandre. Jogada do Wilson. Ele toca a bola no meio para o Alexandre. Com esse empate do São Paulo, quem está indo para a liderança do campeonato a essa altura é o Rio Branco. Está voltando a liderança com 15 pontos. Se ele mantiver a vitória, a ponte preta está indo para 14 e ficando com o Santos na vice-liderança. Mas, evidente que a ponte brigaria ainda por um ponto extra na cobrança do pênalti, né? Se a ponte vencer a disputa por pênaltis, terminando o jogo empatado, aí sim a ponte vai para a liderança junto com o Rio Branco. Lembrando também, Kleber, que a ponte preta hoje não tem seu jogador mais experiente. O Ronaldão, de 35 anos, que costuma ser o capitão da equipe, ele também está suspenso. Aí o Belete protegendo essa bola. Uma chegada forte do Juliano, meio desnecessária, tiro de meta. Vamos ver o gol do Flamengo lá no Maracanã. Uma falta para o Flamengo. Na cobrança o Reinaldo. E guardou. Reinaldo, 1 para a equipe do Flamengo, 0 para o Fluminense. Na decisão lá no Rio de Janeiro, do primeiro turno. 35 minutos. Vai o Belete para a cobrança de falta. O Flamengo tentou jogar a bola, o Alex cortou. O Piata brigando por ela. E levou uma trombada daquelas do Júlio Batista. Pensei que o Júlio não ia marcar nada, não. Aí já começou todo mundo a chegar forte. Ele marcou logo a infração, mas como não foi enfático, olha lá. Essa foi a falta clara. E aí o cara já aproveita, já chuta, já cai por cima. Tudo isso que o jogador sabe fazer quando ele não quer jogar. Mas faltou realmente ao Luiz Edmar Romandini uma força maior na marcação da infração. Isso em pouco, né? Vem a ponte preta com o Mineiro. Aí o Romandini que está ainda batendo o boco com o França. O árbitro está conversando com o França. Mas como disse o Rattel agora há pouco, os árbitros estão bem no jogo. Vai chegando bem a ponte preta agora com o perigo. Bola rolada pelo Fabinho aqui na esquerda. Rodrigo vai arriscar para o gol. Bateu a bola no Belete. É escanteio. É um lance mais forte aí entre o Juliano e o Gustavo. Pisou no pé do Gustavo, no calcanhar do Gustavo Juliano. Bate escanteio o Piá. Tirou o Júlio Batista. O Macedo consegue aproveitar o rebote. Vem a ponte preta com o perigo. Dominou o Piá. Resolveu bater para o gol. E desvio o Alencar. Quer dizer, quase houve o desvio. Porque se há um desvio mais preciso ali do Rodrigo, ia complicar a vida do Alencar. Mesmo assim, a presença do jogador ali no meio do caminho atrapalha a vida do goleiro. Veja o equilíbrio nas finalizações. O São Paulo com uma a mais. 14 a 13. Bola chutada pelo França. Que é o que mais chutou a gol pelo time do São Paulo. Já foram cinco chutes do França. A torcida da ponte preta ficou um pouco mais calada. Um pouco mais ressabiada. O São Paulo conseguiu uma reação. E depois daquele pênalti perdido, o torcedor da ponte talvez não imaginasse mais que pudesse vir. O São Paulo conseguiu um empate. A ponte fez 2 a 0 no primeiro tempo. O São Paulo empatou nesse segundo. E a rola-bola. O Juliano perde. O torcida está pegando no pé do garoto Juliano, que entrou no lugar do Regis. Pegou uma fria, né? O Regis estava bem no jogo. Ele entrou. Empatou o jogo o adversário. O Fluminense empata. Lá no Rio. Marco Brito. Marco Brito é talismã, ele entra no time do Fluminense e faz gol. Daqui a pouco a gente vai ver o gol de empate no Fla-Flu. Aí o Fabiano Souza tentando a jogada. O Rodrigo veio bem e travou. Pia, bela jogada do Pia e a falta pesada do Belete. O cartão tem que ser aplicado, como está sendo mostrado agora pelo Paulo Cidadão de Oliveira. Ele impede a progressão do Pia, uma entrada de peito. Não é aquela faltona de pancada, mas um antejogo clássico. Bem aplicado para o Tomara. E tomando a bola entre as pernas, foi para cima do Pia e fez a falta. Olha, pelas contas do próprio Belete, a segunda falta que ele comete em 7 jogos do Campeonato Paulista. Ele disse que vai mudar essa imagem de jogador violento. Só que na segunda, já levou até um amarelo, né? Já pegou pesado. Aí o Pia dominado pelo time da Ponte Preta. Dividiu com o Júlio Batista. A bola espirrada fica com o Alexandre. É um pouco de dificuldade, o Macedo apertou. Aí o Macedo deu uma dura no Juliano. O Macedo entendeu que quando ele atrapalhou o Alexandre, o Juliano tinha que ter dado o bote e não deu. O Alexandre conseguiu sair para o jogo. O Globo, a gente se vê por aqui. Guaraná Antártica. Sabor pede, tudo pede Guaraná Antártica. O Pia vai ser expulso, né? É, foi expulso. Tinha já cartão amarelo, entendeu? Então, nesse caso, quando já tem a intenção dele, era uma jogada de cartão amarelo, ele aí pega e acontece a expulsão. É uma entrada, vamos acompanhar a jogada. Ele vai, ele chuta, ele tenta a bola. Na minha opinião foi exagerada esse cartão. Porque a entrada dele foi na bola. O jogador se antecipou lá. Ele vai na bola. Ó, ele tentou a bola, não conseguiu, atingiu. Aí foi mostrado o cartão amarelo para ele, como ele já tinha amarelo e vermelho. Mas, na minha opinião, foi um cartão além da necessidade. Ele acabou se envolvendo naquela jogada, primeiro com o Jean, depois os jogadores do São Paulo deram umas beliscadas nele, o Júlio Batista, inclusive. Agora ele fez a falta, já tinha o amarelo. A arbitragem entendeu que era lance para cartão amarelo. A ponte preta fica com dois a menos agora. É, ele fica lá, peitando, falando, dizendo, acontecendo. Realmente é um jogador, belo jogador, um bom jogador. Mas um jogador que hoje, os seus negros saíram do sério. Vamos ver o gol de empate da equipe do Fluminense. Lá no estádio do Maracanã. O gol foi marcado pelo Marco Brito. Uma tabela, o Paulo César cruza e o Marco Brito pega lá na segunda trave. Um a um, está tudo igual. Aqui o São Paulo bate falta. O Fabiano Souza tenta o lance. Cercado por dois jogadores. Ficou no chão, se jogou, o Juiz mandou seguir. Situação da ponte preta agora. Pouco de drama aí, hein? Uma pitada de drama para a ponte preta. O jogo está 2 a 2 e a ponte está com dois jogadores a menos. E agora é claro, a torcida do São Paulo, a torcida da ponte, vai cobrar do árbitro o mesmo rigor. Que ela considera foi aplicado aos jogadores do São Paulo. O Alexandre toma cartão amarelo. Ele está tendo critério, né? Vamos acompanhar a jogada. No momento em que ele tocou, ele vai, impede, mantém o corpo na corrida que vinha. E o cartão amarelo foi bem aplicado no Alexandre. Um jogo repleto de cartões para a ponte. Dois jogadores da ponte tomaram cartão amarelo. O Elivelton e o Pia. E os dois tomaram cartão vermelho. Ou seja, a ponte preta reincidiu com os mesmos e só eles tomaram cartões no jogo. O São Paulo tem cartão amarelo com o Jean, com o Belete, com o Alexandre, com o Carlos Miguel, que já saiu, com o Fabiano, que já saiu, com o Maldonado, que já saiu. Seis cartões amarelos. 41 e meio. 2 a 2 no placar. A ponte vencia por 2 a 0. Agora sobrou mais um amarelo aí, né? Ou então ele estava anotando o cartão que ele deu lá atrás. Estava com o cartão amarelo na mão, o Paulo Sousa Oliveira. São Paulo vai para a cobrança de falta com o Belete. Mas se vem pelo alto, a defesa da ponte preta afasta num primeiro momento com o Rodrigo. O São Paulo ainda aproveita o rebote. Tenta o trabalho, vem o Júlio Batista. Ajeitou para quem vem de trás. Bateu para o gol, o França pegou o Alexandre. Acertou o pé, o França, numa boa tabela com o Júlio Bela. A defesa do Alexandre. Cléber, parece que aquele cartão que eu achei que estava anotando, você... Foi o Rodrigo da ponte que tomou o número 15. Vamos dar uma confirmada aí embaixo. Vai para o cobrança de escanteio, o time do São Paulo. Gustavo. Olha o lance perigoso. A defesa da ponte tirou e a falta já aconteceu. 42,5. A ponte preta com nove jogadores. Expulsos. Elivelton e Piá. O São Paulo foi buscar o empate depois de estar perdendo por 2 a 0. Agora o jogo está chegando ao seu final. Aquele clima de preocupação para o torcedor da ponte. O torcedor do São Paulo chega a se manifestar um pouquinho. Confira em decisão por pênaltis. Nesse caso, empate com gols. Cada time leva um ponto. Quem ganhar a decisão por pênaltis, leva o segundo ponto. Quarto árbitro confirmou. O cartão amarelo foi mesmo para o Rodrigo. Olha o time da ponte preta chegando. Boa bola do Mineiro para o Juliano. Ele abriu na direita para o Macedo. Domina o Macedo. Passa o Mineiro. A bola foi para o Mineiro. Ganha o escanteio. O Gustavo chegou na bola. Ponte Preta não se intimida. Mesmo com dois jogadores a menos. Vai para o campo de ataque. Agora traz, inclusive, o zagueiro Alex para tentar jogar na área. O Alencar fica chamando a atenção da sua defesa. Para todo mundo ficar de olho nos atacantes. São só três. Agora só dois atacantes da ponte dentro da área. O São Paulo está ganhando o arremesso lateral. Quando o França isolou a bola, chutou em cima do adversário e ganhou o arremesso. Os dois times já tiveram a experiência dessa disputa por pênaltis. O São Paulo ganhou da Inter de Limeira. E a ponte preta perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto. O campeonato maulista que já teve 15 jogos decididos nos pênaltis. 15 jogos empatados com decisão nos pênaltis depois. E nenhum 0 a 0, né, Cláudio? É, sem empate com gols. Vai para o arremesso lateral o Belete. O time da ponte preta já fica naquela dúvida, né? A essa altura, será que não é melhor se resguardar na defesa e arriscar o segundo ponto nos pênaltis? Está com dois jogadores a menos. Gustavo joga a bola para dentro da área. Tirou o Roberto. E lembrar que o empate de 0 a 0 no jogo, indo ao pênalti, né? O time que não vencer, que perder, não pontua nada. Quer dizer, não leva esse ponto do empate. É, o 0 a 0 não dá ponto para ninguém e dá um ponto para quem ganhar na decisão por pênaltis. Teremos quatro minutos de acréscimo. Quatro minutos ainda. Tem muito jogo. Fabiano Souza. Veio bem por baixo, bateu na bola. O Rodrigo cedeu o arremesso lateral. São quatro minutos de esperança para a torcida do São Paulo. Quatro minutos de sufoco para o torcedor da ponte. Bate o arremesso, o Belete lá dentro da área. Olha o perigo na cabeçada do Júlio Batista. A bola foi para fora. E com que perigo? Globo, a gente se vê por aqui. Olha a torcida da ponte aí, dando uma manifestação de apoio ao time. A do São Paulo não fica atrás não, não fica calada não. E vê o time chegar com perigo. Olha o Cacá, bateu para o gol, bateu para fora. Na arrancada aí do Cacá, acabou pegando de pé esquerdo, jogou para fora do gol. Daqui a pouquinho, logo depois do futebol, capítulo inédito empatado. São três cobranças para cada lado. Topo de cabeça do Alexandre. Luiz marca uma falta, o Gustavo bate e bate com perigo. Olha o Luiz Fabiano entrou, bateu para o gol, Alexandre! Salva de novo a ponte, o goleiro. O São Paulo pressiona. França, cruzamento para a área, bola perigosa para fora. Um detalhe agora aqui, que o Luiz Eduardo Remondini, ele permitiu uma cobrança de uma falta que aconteceu há pelo menos 15 metros atrás, numa jogada de perigo. Não tem nada aí para o São Paulo, ponte, para mim, que ganhar, ganhou. Mas isso é uma coisa que o árbitro tem que preservar. É a vantagem efetiva. E, no caso, foi um negócio absurdo que ele permitiu a equipe de São Paulo cobrar. O goleiro Alexandre leva cartão amarelo. O time da Ponte Preta, claro, agora precisa, na orientação da cabeça deles, segurar esse jogo. Não pode se arriscar. Está com dois jogadores a menos, eu repito. Bate o tiro de meta o Alexandre. Joga a bola para o campo de ataque. O Júlio Batista sobe, toca de cabeça. O Wilson sobe, toca de cabeça, mas o Wilson fez falta. Falta em cima do Juliano. A Ponte Preta tem a bola no campo de ataque. O Rio Branco segue vencendo o Santos por 3 a 2 em Americana. Vai chegando a liderança do campeonato. Cruzamento do Mineiro, bola perigosa. Não conseguiu pegar em cheio a cabeçada o Rodrigo. O Rio Branco está indo com essa vitória a 15 pontos. O Santos está ficando com 14. A Ponte está indo para 14 pontos com a chance de também fazer 15, se vencer nos pênaltis e chegar à liderança junto com o Rio Branco. O São Paulo está indo a 12 pontos, ficando ali entre os quatro primeiros do campeonato. E a chance de fazer o décimo terceiro ponto também nos pênaltis. 48 e 20. São quatro minutos de acréscimo, portanto temos pouco mais de 30 segundos de jogo. Final em Americana, Rio Branco 3, Santos 2. Terminou o jogo em Americana, fim de jogo, Rio Branco 3, Santos 2. Vitória do Rio Branco de Americana, 15 pontos ganhos do Rio Branco. Está um ponto à frente do Santos agora. Esperando o resultado de Ponte em São Paulo para saber se fica líder isolado ou se fica líder junto com a Ponte Preta. Aqui nós vamos chegando a 49. É o prazo que o hábito deu para terminar o jogo. Vai terminar o jogo, a pita. Paulo César de Oliveira, fim de jogo em Campinas. 2 para a Ponte Preta, que fez 2 a 0 no primeiro tempo com Piá e Regis. 2 para o São Paulo, que empatou no segundo tempo. Bom, a gente... Faz o primeiro a ponte. O Alencar até que foi bem na bola, mas o André bateu firme e fez 1 a 0. Está valendo o ponto extra. Agora o Jean vai para a cobrança. Um jovem jogador do time do São Paulo. O zagueiro Jean vai para a cobrança do pênalti, 21 anos de idade. Ele na batida, o Alexandre no gol. Parte o Jean. Também bate de pé direito e também manda para o gol. Gol do São Paulo. Jean, tudo igual, 1 a 1. Abre um sorriso, Jean. Tira aquele peso do ombro. E está tudo igual, 1 a 1. A cobrança do time da Ponte Preta agora é do Macedo. A juventude do Jean e a experiência do Macedo. 31 anos de idade. Passou, inclusive, já pelo São Paulo. Jogador bem rodado. Vai para a batida o Macedo. Partiu. Pé direito na bola. Para fora. Joga para fora o Macedo. O goleiro caiu para o lado direito. Ele mandou para o lado esquerdo. Mas mandou para fora. Continua 1 a 1. E o São Paulo vai para a segunda cobrança com o Júlio Batista. Se o Júlio Batista fizer, o São Paulo fica à frente. Mas não há ainda decisão, não há ainda definição. Macedo perdeu o pênalti. Agora o Júlio Batista vai para a cobrança. A expectativa dos jogadores do São Paulo. Parte o Júlio Batista. Bateu de pé direito. Bateu para o gol. Gol do São Paulo, Júlio Batista. 2 para o São Paulo, 1 para a Ponte. A Ponte vai com a cobrança agora do Roberto. E o Roberto precisa fazer o gol. Está 2 a 1 para o São Paulo. Se o Roberto perder o pênalti, o São Paulo ganha o ponto extra. Se o Roberto fizer o gol de pênalti, fica a cobrança do Belete para definir quem ganha o ponto. O olhar fixo do Alencar, para ver se consegue adivinhar, consegue sacar o que vai fazer o Roberto. Vai partir o jogador número 13 da Ponte Preta, Roberto. Partiu. Bateu de pé direito. Pegou o Alencar. Pega o Alencar e o jogo termina na sua decisão. Não valeu. Não valeu. Mandou voltar. Mandou voltar. Pegou o árbitro. A andada do Alencar. Olha lá, o Alencar. Ele já deu, olha lá, dois passos aqui. No momento que ele barra, já onde é que ele já está? Adiantou-se. Não pode. A regra determina que o jogador fique parado até que a bola seja tocada. Pode andar só para o lado. Pode ir em cima da linha e pode se movimentar. Quer dizer, isso aí que nós acontecemos, isso que nós vemos aí, nós estamos vendo aí direto. O goleiro dá um passo, dois, três, a toda hora. Parte o Roberto de novo para a cobrança. Mateu e agora ele marcou. Gol da Ponte. Adia a decisão por alguns segundos. Roberto agora fez, está dois a dois. A gente tem que falar aqui o que está acontecendo, né? O cara deu um passinho para frente do outro. E realmente o futebol está toda hora. A decisão do Fluminense de São Paulo, Rogério Senna e o Murilo, andaram tudo que tinham direito ali e pegaram dois pênaltis, o Murilo e o Rogério três. O certo é mandar voltar, né? Os outros que estão errados. Exatamente. Bom, vai para a cobrança o Belete. Agora é no pé do Belete e nas mãos do Alexandre. Se o Belete fizer o gol, o São Paulo leva o ponto extra. Se o Belete não fizer, alternadas. Está dois a dois. É a última cobrança. Partiu o Belete. De pé direito ele bate para o gol. Belete. O São Paulo faz três a dois. E o São Paulo ganha o ponto extra.